É como o sol de verão queimando no peito Nasce um novo desejo em meu coração É uma nova canção rolando no vento Sinto a magia do amor na palma da mão É verão, bom sinal, já é tempo De abrir o coração e sonhar É verão, bom sinal, já é tempo De abrir o coração e sonhar E sonhar É como o sol de verão queimando no peito Nasce um novo desejo em meu coração É uma nova canção rolando no vento Sinto a magia do amor na palma da mão É verão, bom sinal, já é tempo De abrir o coração e sonhar É verão, bom sinal, já é tempo De abrir o coração e sonhar E sonhar E sonhar Paraná, paraná, paraná Paraná, paraná Paraná, 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 paraná Duas mulheres, é diversão garantida Foi numa festa gelicuba livre E na vitrola, whisky e a go-go A meia luz, o som do Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa num segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Num beijo então você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do Rio Bonaparteus E te abraçava do Rio Bonaparteus Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do Rio Bonaparteus E te abraçava do Rio Bonaparteus Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Ele disse sim, ela disse não Ele ficou chorando no meio do salão Levanta com o baile, o importante é diversão Foi numa festa gelicuba livre E na vitrola, whisky e a go-go A meia luz, o som do Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira A noite inteira passa num cinto O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Num beijo então você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do Rio Bonaparteus E te abraçava do Rio Bonaparteus Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do Rio Bonaparteus E te abraçava do Rio Bonaparteus Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Música Eu perguntava do Rio Bonaparteus E te abraçava do Rio Bonaparteus Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do Rio Bonaparteus E te abraçava do Rio Bonaparteus Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Pague na porta Pegue o carimbo E volte sempre Todos os dias, toda manhã Sorriso aberto E roupa nova Passar em preto De terno branco Vindo cá Vai esperar o trem Todos os dias, toda manhã Ele sozinho Na plataforma Ouve o apito Sente a fumaça E vê chegar o amigo O trem O que acontece Que nunca parou Nessa cidade De fim de mundo E quem viaja Pra cá final Não tem olhar Para o braço Que acenou E o gesto humano Fica no ar O abandono Fica maior E lá na curva Desaparece Com sua fé Homem que é homem Não perde a esperança Não Ele vai parar Quem é teimoso Não sonha Outro sonho Não Qualquer dia Ele para E assim Tem nunca Toda manhã Sorriso aberto E roupa nova Passar em preto De terno branco Vem renovar A sua fé Homem que é homem Não perde a esperança Não O bem vai parar De terno branco Dizem Terno branco 77 98 60 62 69 69 38 62 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL